Você quer saber um pouco mais sobre proteínas e massa magra? É isso que nós vamos ver agora no programa Minutos QualiVida. E nós convidamos a doutora África Isabel de la Cruz Pérez, que é nutricionista da Divisão de Doenças Crônicas Não Transmissíveis da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Obrigado, África, por você estar vindo aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Esse tema é interessante porque todo mundo só fala em proteína e massa magra para emagrecer, né? Não é isso? É mais ou menos. É meio estranho essa relação, né? O que é massa magra? Vamos começar por aí. Massa magra é músculo, basicamente. Então a gente tem uma quantidade no nosso organismo, temos ossos, massa magra que são os músculos, né? E temos a massa gorda, né? Que é a nossa gordurinha, né? Então a múscula é proteína, né? Sim, basicamente proteína. E o que a gente, acho que liga direto, sabe? Bom, se eu comer mais proteína, eu vou ter mais proteína no músculo. Isso funciona? Como é que é isso? Então, mais ou menos. Porque, assim, a gente, ao longo da nossa vida, a gente tem uma recomendação de consumo de proteínas. Porque, na verdade, a gente nasce com uma quantidade X e a gente vai precisando dessas proteínas para a gente crescer. Então a função principal da proteína é de construção e de reparação. É um alimento construtor, né? Isso. A proteína em si, que quando ela é desmanchada, vira aminoácido, né? Então esses aminoácidos, eles são reproduzidos no nosso corpo de acordo com a demanda que existe e são transformadas em outras proteínas, tá? Entre elas, as proteínas que formam a nossa massa muscular, né? E se eu fico ingerindo... Porque é uma coisa que você fala, não, só come proteína porque você vai emagrecer e vai ficar forte. Isso é verdade? Não, não, não é verdade. Segundo todos os estudos que já foram feitos, né? Existe uma quantidade de proteína que está recomendado que a gente coma por dia, assim como de carboidratos e lipídios. Então tem que comer essas três variedades, vamos dizer. Isso, e deve haver uma proporção entre isso. Então, assim, nós precisamos de energia, basicamente, né? Então se eu estou parada sem fazer qualquer tipo de atividade física, né? Eu estou deitada, eu tenho um gasto energético basal. O que é isso? É quanto que o nosso corpo precisa para manter. Eu estou parada, mas o rinho está funcionando, o coração está batendo. Então, eu preciso de energia para isso, né? Então, por isso que a recomendação para essa energia, essa energia tem que vir principalmente do carboidrato, que são os açúcares, e das gorduras. Certo, aí daí que vem a energia. Isso, e a proteína, ela deve ficar apenas para construção e reparação. Então, assim, proporcionamente, por exemplo, uma pessoa precisa de 2 mil quilocalorias por dia, né? Então, 50% dessa energia tem que vir dos carboidratos, né? 30% das gorduras, né? É um pouquinho mais de carboidrato, a recomendação vai até 60%. 50%, depois uns 30% da gordura, né? E esse restante, aí viria, teoricamente, da proteína. Certo. E a pessoa que quer emagrecer, o que ela deve fazer para... Primeira coisa, ela tem que fazer uma redução do teor calórico, né? Então, se ela está com excesso de peso, então, ideal é procurar um nutricionista, né? Um médico, né? Um nutricionista para poder fazer esse ajuste. Então, a gente vai verificar, assim, quanto que essa pessoa precisa de energia por dia, de acordo com o estilo de vida dela. Se ela é um esportista, ou se ela pratica alguma atividade física, logicamente que ela vai ter um gasto energético maior, né? Então, a gente precisa primeiro verificar quanto que ela precisa, né? Por dia. Aí, a partir daí, a gente faz uma redução calórica desse total, que começa por 500 até 1.000 quilocalorias, dependendo da pessoa, né? E aí, a gente vai fazer uma redistribuição dessa energia vindo do carboidrato, do lipídio e uma pequena parte dessa proteína. Tá, mas isso que é importante de a gente conversar aqui. Não vai tirar carboidrato e tirar gordura e ficar só na proteína para emagrecer. Não, pelo amor de Deus. Isso não funciona, né? Não, porque o corpo precisa de energia. Então, se a gente come só proteína, ou uma grande quantidade de proteína, o corpinho vai pegar essa proteína e, por um processo metabólico, né? E isso vai virar glicose. Entendi. Energia. Então, o corpo mesmo vai tirar energia. Isso, ele vai pegar essa proteína e transformar em energia. Então, pensa que a gente tem uma fogueira metabólica, como a gente fala, né? Então, assim, para fazer uma fogueira, o que você coloca lá para queimar? Graveto. Lenha. Lenha, né? Você não vai pegar um armário de mogno e botar nessa fogueira. Então, é o mesmo raciocínio. É a gente pegar proteína. O bife e colocar lá. Então, se eu pegar proteína e isso vai virar energia, porque o corpo precisa de energia, é a mesma coisa que pegar um armário de mogno e pôr numa fogueira. Entendi. Então, precisa haver uma proporção entre tudo isso. Por isso que falam em dieta balanceada, né? Isso. Então, assim, um esportista, uma pessoa que está doente, por exemplo, na clínica, a gente tem um grande queimado. Então, essa pessoa tem uma recomendação de proteína e esse atleta que está quebrando fibra muscular pelo esforço físico, essa pessoa precisa de mais proteína do que uma pessoa normal. Uma pessoa normal, se ela ingerir muito proteína, isso faz mal? Então, aí é que está. Se ela, o corpo vai aproveitar parte disso como matéria-prima para formar outras proteínas, aí o restante vai para a tal da fogueira metabólica, vai virar glicose, né? E se a gente não aproveitar isso como energia, isso vai virar gordura de estoque. Entendi. Entendeu? Então, o corpo acaba entendendo como, enfim, como um carboidrato, vamos dizer assim, se eu consumo um... Ele transforma no carboidrato. Sim. Tanto é... Peraí, deixa eu só falar uma outra coisa importante. Tá. Nessa transformação, esse processo chama gliconeogênese, né? Então, nesse processo, quando a proteína vira açúcar, né? Há também a liberação de produtos tóxicos, que é a amônia. Essa amônia no fígado, ela se transforma em ureia. Certo. Que é a forma química para o rim reconhecer, né? E sair na urina. Certo. Então, a pessoa que come muita proteína, ela vai... Sobrecarregar o rim. Isso. Vai expelir mais ureia. E aí, se isso é uma coisa muito constante, você leva o rim à exaustão. Você está fazendo esse órgão trabalhar mais. Então, por isso que a gente não recomenda, né? Então, por exemplo, eu, né? Que sou uma pessoa, né? Já tenho mais de 50 anos, não pratico atividade física como eu deveria praticar, né? Então, qual que é a minha recomendação? Eu já parei de crescer, infelizmente, né? Então, eu preciso, em média, 1 grama de proteína por quilograma de peso por dia, tá? Se eu tenho uma pessoa doente, com um câncer ou um grande queimado, essa recomendação proteica pode chegar até 3 gramas, um grande queimado, tá? Um esportista desses de ponta, né? Essa recomendação proteica pode chegar até 3 gramas por quilograma de peso. Mas a média normal nossa é 1 grama por quilo de peso. Para a gente ter essa noção, né? Isso. E mesmo assim, uma pequena parte disso aí vai virar glicose. Tanto é que para o diabético, existe um método para a gente fazer com que ele se controle que chama contagem de carboidratos. Então, assim, 100% do carboidrato que ele come vai interferir na glicemia. E entre 30% e 60% das proteínas que ele come, depois de 3 horas, influenciam na glicemia sanguínea. Entendi. Então, tá aí provado, né? Que parte da proteína vira energia, né? Vai virar glicose que vai virar energia. Tá ótimo. África, muito obrigado. Esclareceu, para mim, esclareceu muito o que é massa magra, sobre a necessidade ou não de proteína diária. Então, muito obrigado por você ter aqui com a gente. E obrigado a você que esteve aqui com a gente assistindo o Minutos Quali Vida.